E vai permanecer de pé, sabe por quê? A Cássia é resistente, ela aguenta o rojão E o Senhor vai te dizer, continua de pé Porque eu sou Deus, que estou levantando o tabernáculo E no tempo certo me manifestarei na sua vida, Jesus Senhor Então ele fala, irmãos, de uma maneira goinhosa Que nem alguns poderiam ter um tempo para ter que fazer um esboço dessa palavra Mas, meus queridos Hoje, nos últimos dias, nós estamos olhando pessoas Que quando eu ando pelos quatro cantos da terra, passou a hora por mim, eu não aguento mais O que a gente só escuta é reclamação Só escuta a luta E na vida do Cristo tem que ter luta Porque no dia que a luta acabar na tua vida, tem alguma coisa errada com você Vive chorando o povo E tem muita gente recuando, se covardando Evangelista que não quer ser mais evangelista Pastor que não quer ser mais pastor Cantor que não quer ser mais cantor Porque sabe que quando ele entra na presença de Deus, ele tem um preço a pagar Mas vem cá, meu querido Você está vivendo um deserto E esse deserto se chama mundo E a Bíblia fala que o mundo já está maligno Então eu entendo da seguinte forma Eu vivo aqui, mas eu não sou daqui Porque um dia esse céu vai abrir Um dia esse deserto vai acabar E querendo, o deserto não se acaba aqui nessa terra não O seu descanso vai ser quando estiver lá diante do Senhor Aí sim, finda-se tudo Porque o paraíso Conforme a irmã acabou de ministrar aqui pra nós também Quando Deus te tira do pecado Ele limpa a tua vida Ele limpa, te restaura Te dá uma nova personalidade Um novo caráter Te coloca dentro da casa dele E o Senhor sabe qual é o modelo Qual é o momento e hora certa De colocar você e de usar você também E nessa noite nós estamos aqui Pra falar, irmãos A respeito desse tabernáculo Tabernáculo fala de santidade Tabernáculo fala de poder Tabernáculo fala de autoridade Tabernáculo fala da pessoa de Deus Falando com o homem E nessa noite de hoje O Espírito Santo estava falando Meu coração, meu servo Tem muitas vidas que estão aqui hoje Nessa noite que precisam ouvir essa palavra Porque eu continuo sendo Deus E eu quero falar através dos tabernáculos Que estão aqui hoje sentados nessa cadeira E o Espírito Santo de Deus Manda te dizer hoje Numa palavra profética Eu vou abrir a porta Eu vou quebrar os grilhões Mas é necessário que esses tabernáculos Abram a boca e glorificam o meu santo nome E fiquem debaço da minha obediência E nos meus mandamentos, diz o Senhor Deus quando ele fala Com Moisés Ele pede pra usar uma madeira E o nome dessa madeira Se chama Acácia Essa madeira, irmãos Ela é encontrada no deserto Essa madeira Ela é encontrada no deserto E quando essa madeira Ela, quando você olha pra essa madeira Você vê que essa madeira Ela não tem muita formosura É uma madeira feia Porque é uma madeira Que está no meio do deserto E o seu aspecto não é muito bom Mas o nosso Deus é um Deus de detalhe Pastor Silvio Por quê? Porque Deus sabia Que a madeira de Acácia Era uma madeira que resistia A noite do deserto Fria, gelada E o sol escaltante de dia E essa madeira, irmãos Ela, como sabia resistir bem Era a madeira ideal Pra se construir um tabernáculo No meio do deserto E hoje, nessa noite O Senhor está falando comigo e com você Que nós somos a Acácia de Deus no deserto Nós somos a madeira que sabemos resistir o deserto Dá uma cotovelada no teu irmão e diga pra ele Você é a Acácia de Deus nessa noite Você é a madeira de Deus Que o Senhor está preparando Pra fazer de você um tabernáculo santo Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor Acácia é uma madeira, irmãos Que quando você vê ela Você vê marcas Talvez até das serpentes do deserto Que vai se envolvendo nela Dos escorpiões que estão nela Muitas das vezes Quando nós podemos olhar pra Acácia Nós vemos que aquela madeira bruta Mas uma vez Quando ela cai na mão do carpinteiro O carpinteiro começa a trabalhar naquela madeira E aquela madeira vai criando forma E aquela madeira vai criando uma certa beleza Porque ela vai sendo trabalhada Assim Deus quando falou para Moisés Que queria a madeira de Acácia Deus também sabia que no meio do povo havia carpinteiro E o que eu quero te dizer hoje, nessa noite Uma vez que Jesus Você encontrou com Jesus Ou sua Acácia bruta Jesus ele começa a trabalhar na tua vida Tirando aquilo que não presta Começando a nivelar a tua vida Porque o Senhor está te preparando Pra você ser o tabernáculo eterno Da casa do Senhor Na autoridade do nome de Jesus Deus não falou Olha, essa casa vai ser maior do que as outras Olha, aquela casa vai ser menor do que as outras Mas não Deus quando ele nos chama Ele olha pra gente E nós somos iguais diante da presença do Senhor Então é por isso que muitas das vezes Não deve ter fofoca dentro de igreja Não deve ter dissimitice dentro da igreja Ninguém deve se achar autossuficiente Sabe por quê? Diante do Senhor Nós somos Acácias iguais Porque esse Deus é poderoso Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Você pode glorificar o nome do Senhor Para para o irmão que está do seu lado Jesus está querendo tratar com a tua vida Hoje nessa noite Ou você deixa o carpinteiro Jesus te nivelar Ou então meu querido O negócio vai ficar estreito pro seu lado Para para o irmão que está do seu lado Você é a cárcia de Deus Você foi feito pra ser resistente Para para o irmão Você é resistente Você resiste o deserto É por isso que o Senhor está te dizendo Hoje sabe o quê? Eu vou te dar vitória no tempo certo Porque eu também sou Deus que fiz o deserto Eu sou Deus do deserto Eu sou Deus que dou vitória E muitas das vezes, irmãos Nós estamos preocupados com o nosso cotidiano Do dia a dia Mas agora que você se entenda uma coisa Deus te escolheu Ele sabe que você pode passar aprovação Ele sabe que durante as madrugadas As trevas da noite E que quando vem nos sucumbir Você pode entender Que quando você é a cárcia de Deus, irmão Pode passar frio Pode passar o que for Você vai permanecer de pé Porque o Senhor está contigo Eu vou te dar vitória no tempo certo